As principais queixas sobre o trânsito no estado envolvem falta de estrutura e imprudência dos condutores. Os motoristas Rogério Fernandes e Ivanete Maria concordam com isso. Olha, na minha opinião, o pior problema do trânsito são os próprios motoristas, que não respeitam as leis e automaticamente não respeitando o trânsito se torna muito ruim, né? Porque as pessoas passam pelos acostamentos e vão congestionando o trânsito. Falta de sinalização de quem está na frente, de quem está atrás, isso causa muito acidente, né? Falta de dar seta, alta velocidade. Então, acho que é imprudência dos motoristas, né? Algumas vias também não têm sinalização, as placas caíram. Buraco, quebrei o amortecedor do meu carro por causa de buraco. Então, são várias coisas, muitas coisas. O Conselho Estadual de Trânsito se reuniu no início de março com lideranças da UFG para firmar possíveis parcerias para qualificar profissionais da gestão do trânsito. Segundo José Neto, presidente do CETRAN, uma das necessidades atuais é a capacitação em análise dos fluxos para melhorar a mobilidade e a segurança. A primeira busca com a universidade foi pela capacidade da universidade de construir conteúdo e nos ajudar em planejamento. Na evolução dessa discussão do trânsito, quando nós pensamos na parceria com a UFG, foi simplesmente na formação de novos quadros para o estado de Goiás para que a gente possa entregar um melhor serviço para a população. Então, a ideia de ter um curso de gestão na área do trânsito e um doutorado na área do trânsito é para que a gente realmente tenha profissionais gabaritados e capacitados para entregar o melhor para a população nas áreas que eles possam ocupar, nos espaços que eles possam ocupar, tanto nos municípios quanto no próprio estado. Ricardo Barbosa, responsável pela Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos da UFG, aponta os três pontos necessários que devem ser desenvolvidos nessa cooperação. O Conselho Estadual de Trânsito, através do seu presidente, trouxe para a universidade três demandas. Uma na questão da formação em três níveis, capacitação, especialização lá do senso e estrito senso, mestrado e doutorado, nas áreas que atendem a questão da mobilidade, a questão do trânsito nas cidades do estado de Goiás, focado nos operadores, nos servidores públicos que atuam nas 246 cidades goianas. A questão também de trabalhar dados, tanto com inteligência artificial, georreferenciamento, transformando esses dados em informação para a gestão do trânsito e da mobilidade no estado. E a questão da educação para o trânsito, no sentido da educação para a mobilidade, para a cidade, na educação de direitos humanos, que atende áreas desde a questão da educação para os direitos humanos, até a questão de jornalismo, publicidade, para pensar as campanhas. Para qualificar os profissionais que trabalham com o trânsito, será construída uma comissão técnica que vai elaborar as propostas de capacitação e parceria entre a UFG e o Conselho Estadual de Trânsito. Como toda grande capital e toda capital que está se construindo, Goiânia não é diferente, ela está se construindo, é uma cidade nova. A maior demanda em todas as capitais é a diversificação de modais. Nós ainda insistimos em um modelo que não agrega à cidade. Então, quando nós estamos tratando de novos modais, como ciclovias, um metrô, um trem suspenso, outros modais possíveis, é o caminho que o mundo está adotando. A grande dificuldade que nós temos aqui no Brasil ainda é sair desse modelo, pelo caso particular e ônibus. Nós temos que fugir disso para ter qualidade de vida, diminuir os engarrafamentos, diminuir realmente esse estresse dentro do trânsito no Brasil.